Fala nação, Ombro Negra! Voltamos aqui com um vídeo gravado no canal Tudo Pelo Flamengo. E antes de eu trazer algumas notícias e fazer alguns comentários com vocês sobre alguns assuntos que eu separei aqui pra falar, eu peço pra você se inscreva no canal, irmão. É muito importante a sua inscrição. Aqui no botão do lado direito da sua tela tem um botão vermelho. E nesse botão você se inscreve. Depois aqui embaixo tem uma setinha que você compartilha o nosso vídeo, né? Pra mais pessoas no grupo de WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais, pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. É muito importante, além, é claro, daquele like maneiro que faz com que o YouTube entenda que você gostou do nosso vídeo, beleza? Lembrando a vocês que estamos com os lives de pré-jogo, de pós-jogo. E a nossa próxima live vai ser domingo, uma hora da tarde, o pré-jogo Flamengo e São Paulo no Maracanã. Válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo tá tentando buscar essa liderança isolada. Hoje o Flamengo é em segundo, atrás do Internacional, apenas por saldo de gols. E o Flamengo, né? Antes de falar desse jogo contra o São Paulo, o Flamengo jogou ontem contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. E sagrou uma vitória por 1x0, o gol do Bruno Henrique. O Flamengo que já não fez uma partida excelente, né? Teve a consagração do Neneca, né? O Neneca agarrou demais, inclusive pegou um pênalti. O goleiro aí que tá voando alto, literalmente, no Flamengo. E aí, baseado nessa vitória, nessa partida excelente do Neneca, o Flamengo ganhou o jogo e já veio para o Rio de Janeiro. E olha pra vocês terem noção, o Flamengo, sem tempo pra treinamento, sem tempo a perder, desembarcou no aeroporto aqui do Rio de Janeiro e já foi direto pro Ninho. Pra quê? Pra almoçar, pra dar uma descansada e treinar. Os jogadores e o elenco foram pra campo, foram treinar e temos notícias boas pra trazer pra vocês sobre esse treinamento. Quais são elas, Marquinhos? Cara, o retorno do Rodrigo Caio está quase certo pra ele ser relacionado pra esse jogo de domingo contra o São Paulo, tá? Pra vocês terem noção, o Rodrigo Caio treinou muito bem. O Gabigol vem evoluindo muito bem também nos treinamentos. Não é certo da volta do Gabigol de domingo, mas ele já correu em campo, treinou em campo lá com todo o elenco. Tá voltando cada vez mais e ó, o homem tá fininho, hein? O homem tá fininho, tá bem melhor do que quando se machucou. Vai por mim que vocês vão saber. Querem ver as fotos de como é que foi o treinamento? Querem ver as fotos de como que o Gabigol está? Vem aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link do nosso Instagram. Você segue lá a gente que tem lá tanto o Instagram quanto o Twitter. A gente coloca tudo nas nossas redes sociais, tá? Acompanha a gente. Então, o homem tá fino, o homem tá com muita vontade de voltar a jogar, mas esse não tem certeza que vai ser relacionado pro jogo de domingo, tá? E comenta aqui embaixo também que eu quero saber de vocês. Tão ansiosos pra ver a dupla de zaga, Rodrigo Caio e Natan? Comenta aqui que eu quero saber. Acho que tá todo mundo ansioso, né? A Rascaeta. A Rascaeta nem sequer treinou em campo, né? Hoje. Então, esse aí tá mais longe ainda de ser relacionado pro jogo de domingo, muito provavelmente só na quarta-feira que vem, quando o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense novamente pelo jogo de volta no Maracanã da Copa do Brasil. Diego Alves, né? Outro destaque que tava em campo hoje, muito feliz, sorridente. A gente sabe que tem esse imbrólogo aí da questão da renovação do Diego Alves. Tá tudo parado no sentido financeiro, né? A cúpula lá da Gávea. A cúpula do Ninho aceitou, quer renovar com ele, mas a cúpula da Gávea está meio querendo mudar algumas coisas na parte financeira. Então, isso aí vai se arrastar. Já faltam dois meses aí pro final do contrato dele. Vai se arrastar um pouquinho mais essa situação, né? E o Flamengo quer resolver logo, a parte do Ninho quer resolver logo a situação do Diego Alves, porque já estão visando a renovação do Neneca. O Neneca que tem contrato até final de 2023, com multa aproximadamente 40 milhões de euros, 270 milhões de reais pra time lá de fora, exterior, né? Do exterior, da Europa. E o Flamengo já quer valorizar o jogador que tá agarrando muito, já quer aumentar essa multa, né? E aí eu quero saber de vocês, essa situação de Diego Alves, Diego Alves aí que foi muito solícito com o Neneca, né? Pô, reconheceu, foi lá, postou foto, parabenizou, tava na beira do campo ajudando o Domi. Uma outra postura, parece que uma postura já de realmente um jogador que quer ficar no Flamengo, um jogador que quer dar o seu melhor ao Flamengo. Aí eu quero saber, voltando o Diego Alves, renovando, saindo tudo direitinho, quem é o seu titular? Mantém Neneca ou já bota o Diego Alves como titular e deixa o Neneca no banco, volta pra posição, né, de origem dele, né? Na realidade, a posição de origem dele era o quarto goleiro, então ele voltaria como segundo goleiro na reserva. Então, mas quem tem que seguir, Diego Alves ou Neneca? Comenta aqui embaixo também, vamos bater esse papo, vamos conversar, porque é muito legal pra gente que traz aqui notícias diárias pra vocês nos nossos vídeos, beleza? Então é isso, nação, se inscreva no nosso canal, tá nesse botão aqui vermelho lá do direito, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like que é importante, divulgue, compartilha em tudo quanto é grupo, um monte de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar, que vocês ajudam e muito a gente. Live no nosso canal, domingo, uma hora da tarde, pré-jogo, Flamengo e São Paulo, e a gente vai fazer um pré-jogo muito maneiro pra falar muito de Flamengo, como que o Flamengo pode vencer o São Paulo. Tamo junto, nação! Tudo pelo Flamengo sempre, vai pra cima deles, Mengô!